Olá, Cristais! Como estamos? Bom, eu não queria estar dando essa notícia, mas tive problemas no cenário novo, viu, galera? Esse tá sendo o primeiro vídeo que era pra ter um novo cenário, mas nem sei por onde começar. Eu tô me sentindo péssimo, entendeu? Porque, nossa, eu deixei vídeo adiantado pra ter tempo suficiente. Eu fiz um projeto, sabe? Aí ficou ótimo. Só que a execução... Porque, assim, eu fiz um projeto no computador, né? E dependia muito de iluminação. E eu pensei assim, ai, tá, vou colorir o fundo aqui, como se fosse a luz. E eu, pá, coloquei efeitos na camada, mas aí eu esqueci que tinha sombra, né? Então ficou muito mais claro do que a vida real pode proporcionar. Não queria estar começando o vídeo pedindo desculpa, mas, por favor, tenha paciência comigo. De verdade, gente, tô... Nossa. Aí eu fui desabar falar no Twitter, né? A pessoa comentou assim, estão tentando te quebrar. E aí o William comentou assim, mas diamante quebra? E aí isso me deu um ânimo, levantou minha moral e é isso, tá, gente? Vamos analisar esse sétimo episódio de The Kardashians? Porque ele se chama assim, ó... O que é mais americano do que Marilyn Monroe? Coca-Cola? Hambúrguer? Hollywood? Como um todo, né? Tomar iogurte na escadaria do Match? Enfim, tem tanta mais coisa do que a mentira. Marilyn, você é importante sim, viu? Nossa, estão escurraçando a Marilyn, né? Com esse filme blonde. Enfim, não vi, porque falaram tão mal, porque eu falei assim, eu não vou perder meu tempo. Esses dias eu falei assim, ó, vou relaxar. Assisti Sombra Lunar. Pois eu perdi duas horas, tá? Eu devia ter assistido uma coisa mais... Eu tava querendo um filme de ação, entendeu? E eu acho que é aqueles filmes, assim, que promete muito, mas que não consegue cumprir a promessa. Eu tô assim com o meu cenário. Enfim, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tudo bom, que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Me siga em todas essas redes, que aí você vai sentir um brilho diferente tomar conta do seu corpo. É porque você vai ter se tornado um cristal, caso não siga, se você segue, já deve estar sentindo um brilho. E aí você entrou pro ecossistema Moreiru, que é esse conjunto de... Beleza, etc e tal. Inclusive, ó, eu coloquei a identidade visual nova. A nova era começou, sim. Não vou aceitar clima ruim na nova era, não. O que foi um atraso? F***-se. Vamos seguir em frente, ecossistema. O ecossistema quer progresso, quer beleza. E eu vou entregar. Tá difícil? Sim, mas isso não vai me parar. Bola pra cima! Esse episódio começou mostrando a festa da Troll. Eu achei um absurdo. A cachorra da Chloe nem compartilhou essa festa direito. A Kylie nem apareceu. E agora tá aqui, ó, mostrando no reality. Só pra encher linguiça. Quando sou eu que tenho que ir lá fazer os vídeos e ficar esperando a bonitona da Chloe postar, ela não posta. Mas agora eu vou fazer aqui, ó. Análise do episódio de The Kardashian, parênteses. Analisando a festa da Troll. A Chloe apareceu de conjuntinho tal qual a Troll. É a mesma estampa. A Troll está de Dior. E a Chloe está com um conjuntinho de jaqueta, calça e brusinha da Dior. Eu achei maravilhosa a Chloe. E a Troll. Inclusive, aqui na rua eu vi esses dias uma menina com a transe igual a da Troll. E eu achei muito legal o impacto de The Kardashians, né? Chegou a sem sal. Eu não vou ser obrigado, tá? Temos Kylie chegando, belíssima. Mentira, essa roupa tá feia. A Kika com essa blusa da Valenciaga que vai rodar praticamente no corpo dela, da Kourtney e da Mami. Chegou a Kourtney toda de preto. Não, gente. Essa roupa da Sensal, essa blusa mecatrafe, essa calça de montaria, uma meia alta e uma chinela. Minha irmã é super into make-up, fashion and everything, but I am not. I am so different from my sisters because I am so... O tema da festa foi pastel, tal dress code. E Kourtney e Kika nem leram o convite, né? Eu achei justo que apareceu ela, a mente magnânima, a criativa, a poderosa, Mindy Weiss. E essa festa estava um arraso. Eu ainda estou muito intrigado com esse pula-pula, que é direto na Terra. Meu cérebro não consegue acompanhar tamanha a tecnologia. E aqui dá pra ver que tem umas penteadeiras. Tipo assim, esse canto da cama elástica é nada a ver com nada. Tem penteadeira, deve ser pros meninos fazerem maquiagem, sei lá. Uma mesa de DIY, né? Fio de blogueira já tem que começar a cera, fazer conteúdo. É um pula-pula, tá? Na Terra. Aí tem a Tchul fazendo slime. Mamã Cris tá assim, nossa, é muito difícil acreditar que a Tchul tá fazendo 4 anos. Que não, porque a Chloe, quando ela era pequena, ela achava que era uma cachorra. Eu comecei falando que esse episódio a Chloe foi uma cachorra de não mostrar a festa. Tá aqui a Mamã Cris, que não me deixa mentir. Essa é a mãe do Rob, o pai da Chloe. Sabia? Não sabia? Pois é, eu já fiz um vídeo disso. Vou deixar aqui, ó. Quem é o verdadeiro pai de Chloe Kardashian. Ah, Mamã Cris, fofoqueira tá sem Chloe. Eu não sei se eu deveria estar te falando isso. Detalhe, tá? Parênteses. Outro parênteses dentro da festa. A roupa da Mamã Cris está um bafo. Eu amei, mami. Aí a Mamã Cris, a autista me ligou. E aí ele falou que no sigilo, ele tomou partido e queria cuidar da festa toda. E a Chloe, ah, 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 ele não vai cuidar da festa toda, não. Porque eu amo planejar as coisas para minha filha. E eu não vou deixar que isso aconteça. E a Mamã Cris, não, ele tava so excited, tão empolgado. Pi, 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 pó, pó, pó. Aí a Chloe, pois eles estão animados que eu consigo fazer tudo sozinha. E o Trista, não. Eles estavam sem conversar desde o Natal. E agora, já é abril, né? Que foi o aniversário da True. Ou, eu tinha borrocado da minha memória que esse bolo existia, gente. Não. Eu vou deixar o vídeo da festa da True aqui pra você matar a saudade, tá bom? E aí a Mamã Cris tá assim, Olha, minha vida está um caos de cabeça pra baixo. Duas piruetas encaminhando pro inferno. Mas, ai, como é bom estar em festa de neto, né? Reconectar com a família. Ai, que delícia. Ai, como eu amo ser mãe. Disse a Mamã Cris. Agora, pula pra Kika. O Carlos, hey, Kika, how are you? E a Kika, hi. Eles já estão conversando sobre The Matt, The Matt Gala. E ele falou que a vibe é um retrofuturismo. E a Kika, mas, Carlos, como é que eu vou superar o ano passado? Kika, simples, né? Você tava toda de preto, básico. É fácil. A Kika, desde o ano passado, ela tá fazendo um doce enorme. Enorme, por quê? Com esse tamanho de bunda dela, é como se ela estivesse servindo o doce na panela de tacho. Caso você não saiba o que é uma panela de tacho, nós aqui em Minas Gerais, quando a gente faz doce, é um doce derte tamanho. Tal qual a Kika tem um rabo derte tamanho, é um doce derte tamanho. E aí, a Kika tá nessa de fazer com o doce. Ai, como eu não vou conseguir superar o Matt Gala do ano passado, gente. Não vou. Ai, que eu não vou. Vai ter que insistir pra eu ir. E aí, eu pensei, hum, o tema do Matt Gala era alguma coisa de história americana. Aí, a Kika, o que é mais americano que a Marilyn Monroe? Kika, você deveria ter de hambúrguer, né? Mas a Kate Pell já foi, então você não vai poder. Aí, ela, ai, o que é mais americano que Marilyn Monroe? Vou colocar o vestido da Marilyn Monroe. E foi aí que começou a descambar. Ela procurou a cena da Marilyn cantando... E a Kika, imediatamente, tive a ideia de conversar com o Julian's Auctions. Porque eu sei quem tinha vendido. E aí, eles tinham vendido pro Ripley's. Believe it or not. E eu entrei em contato com eles. A conversation foi amazing. Eu posso dizer que sim, eu vou vestir esse vestido. E a Kika, não. De repente, Kika, historiadora. Porque ela usou um vestido transparente. E isso foi um bafo pra época. Uma costa pelada, uns peitos. E olha, ela era um ícone completo. E o Pete vai comigo. Aí, chegou a Chloe, tá? E a Chloe chupando um dente falando... O Pete vai com C? Uau! E aí, ele vai ser o seu John F. Kennedy? Gente, o Pete pode até ser bonzinho. Não é! Já falei disso aqui. Mas, como se compara um pão dormido bolorado com um baguetão que é o John F. Kennedy? O homem era bonito. E o Pete Davidson, fedido. A Chloe tá assim, ah, mas a Marilyn era pequena. Aí, a Kika, sim, ela era pequena. Aí, eu vou usar saltão. Mas, falaram que ela era muito corpuda, né? Voluptuosa. Assim, a gente já sabe no que deu, né? Mas, vamos deixar aqui, cachar aqui. Ela tá contando a história que ninguém sabe. Corta agora pra Kylie. E eu não entendi o tão extra que a Kylie foi. Mas, ela apareceu com um carrinho de golfe rosa no próprio Projac dela. Com o Fai e a Mama Cris. E aqui, tá tendo as alternativas de look que a Kylie poderia usar. Eu lembro que muita gente criticou a roupa da Kylie. Pois, eu amei. Foi uma homenagem ao Virgil, a Blow. E, assim, esse pano... Aliás, nem tem o que passar pano, né? Eu super concordo com o que a Kylie quis usar. Só que aqui, tinha umas alternativas verde, vermelho. Eu achei feio. Achei feio. Acho que o mais bonito é o que ela usou mesmo. De tudo que ela vai experimentar aqui. Ó, eu vou levantar a mão pro céu aqui. Eu tô tão feliz que a Kylie apareceu. Porque se a Kylie aparece, isso quer dizer que... A sensão não vai abrir a boca. Tá duvidando? Vou continuar assistindo o vídeo. E aí, Kylie falou assim... Ai, decidi de última hora que eu ia pra Met Gala. Pois, decidi. Tô muito empolgada. Vamos lá. Let's go, galera. E, assim, gente. Eu acabei de ter um bebê, né? E eu não queria ter ido ano passado. Não tava nessa vibe. Então, agora estou. Quero ir. Quero mostrar o meu apoio ao Virgil, a Blow e a marca dele. E aí, vamos pras provas, né? Repare. A Mamacris já tá usando a roupa da Kika. Na Mamacris ficou pior. Porque a Mamacris usou o short junto. A Kika, pelo menos, deu uma disfarçada. Mamacris, não tá bom. Você é a Motomami? Não. Você é apenas a Mami. Aí, a Kylie experimentou esse vestido de noiva. Que tá com muito cara de noiva. Eu não gostei. E aí, ela meteu esse bonézinho que faz super sentido com a Off-White, a marca do Virgil. Porque é streetwear. E aí, ele... Nó, vou fazer uma noiva em streetwear. Meteu um bonézão lá. A Sensal apareceu, mas lembre-se. Não vai doer aos olhos. E ela... Ah, eu vou de Prada. Hum, ninguém perguntou. O negócio é sobre a Kylie. Aí, a Kylie, sinceramente... Eu não ligo pra que as pessoas vão achar. Ou seja, ela não gostou da roupa. Mas ela ia fazer pelo bem maior. Da humildade. E honrar o nome do Virgil, né? Mas, gente, eu gostei. Não tô zoando. Eu gostei. Só que é que ela não experimentou de camisetinha, né? Tudo bem. Aí, depois, volta pra Kika. Ela recebeu a réplica do vestido da Marilyn. A assistente dela, que é uma cópia distorcida daqui, que está lá. E eu não aguento. Esse guarda-roupa aqui, ó. Essa arara, né? Cheia de esquinhos. E a Kika até com roupão da Skims, né? Nossa, gente. Eu acho que ela devia uma maneira. Ah, nós publis. Sei lá. Às vezes parece que a gente está assistindo um grande comercial. E aí... Gente, repara. A Kika teve a pachorra de falar que ela é uma shapeshifter. Que ela consegue mudar de forma. Ninguém acredita. Mas a largura dos ombros dela e o corpo dela, no geral, faz com que ela consiga caber em tudo. Kika, como que você tem coragem de falar isso? Você rasgou o vestido, sua louca! E aí, ela quer biscoitar, né? Não, porque ninguém ia me enviar a amostra. Só se eu fosse pra Paris e experimentar. E quando eu chegava lá, o povo ficava... Meu Deus! Então, cabe mesmo na Kika. Uau! Selo shapeshifter para a Kika Dasha. Claro, né? Ela pode falar assim... Ah, eu sou uma shapeshifter. Usa essas roupas que ela faz apertada, né? Pra alterar o corpo inteiro. Ai, gente! Eu sou shapeshifter! Um minuto de silêncio, né? E aí, a Kika faz um suspense bem João Kleber. Que é assim... Olha, gente! Não tem o plano B. E esse vestido tem que entrar. Senão, nada vai acontecer. Ou então, eu vou ir com o meu pichama da Skims. Comendo no meu sofá. Ou seja, eu não vou. Aí, mostra a porta fechada. Volta pro jardim. Faz uma dinâmica do jardim. E a porta fechada de novo. Tempo. Tic-toc, tic-toc. E ela... Meu Deus! Serviu! Ai, nossa! Que surpresa! E detalhe. Ela não tá conseguindo andar direito. Porque ela falou que teve que pegar o sapato de stripper que ela tinha. O mais alto possível. Porque parece que a Marilyn era comprida. E a Kika, a gente sabe que a Kika é baixota. A Kika teve a paixota de falar que o vestido não só serviu, como... Gente, o vestido ficou grande em mim. Ela falou... O vestido ficou grande em mim. A menina eu tava respirando. O vestido apertando a barriga dela. E a louca da Kika com essa raba desse tamanho. Gente, acho que ele ficou grande. Mais um minuto de silêncio pro cinismo da Kika. E, gente, o vestido na Marilyn brilhou na Kika? Não, tá? Eu não sei se eu falei isso lá no vídeo do MET. Vou deixar aqui. Pode conferir lá. Mas eu achei nada demais na Kika. Acho que é porque, assim, o tom do vestido devia ser o tom da pele da Marilyn. E aí ela... Ai, eu acho que o vestido devia ser combinado com o cabelo mais moderno, né? O que você acha? E ela também tinha um chale, assim, de pelo. Cafuna. Top 10 piores escolhas fashion da Kika. Top 1 aqui, ó. E a Kika até canta. Ah, happy birthday, Mr. President. E a Kika não. Que a roupa que eu usei ano passado era sobre contar uma história. E esse vestido é um pedaço da história. Sim, Kika. Porque a Marilyn usou pra cantar pro presidente. Você tá pegando esse vestido pra ir num baile que nem ficou bonito em você. Sério. Eu tenho certeza que a Kika pegou, mandou fazer uma réplica do vestido. Só pra gravar o reality e falar, olha como ficou grande. Quem errou foi eles. Não fui eu não, gente. Eu não duvido que ela montou essa cena. E fez todo mundo encenar em prol da mentira que ela quer contar, gente. E a Kika, hum, estou fazendo história, apertando o vestido. Porque, ó, ela vai experimentar o vestido original lá na frente e não vai entrar. Tá? Já vou dar esse spoiler aqui, porque a gente sabe que não vai entrar. Volto agora pra Kourtney e Khloe. A Khloe, belíssima. Com uma calça da Mugler. E a Kourtney com essa roupa que ela usou no episódio passado, né? Da Premiere. Só que a do episódio passado era preta e essa aqui é branca. Tipo assim, o mesmo cropped. E aí a Kourtney tá assim. Ah, isso é uma pata de camelo, Coco. E diz que a pata de camelo da Khloe tem um nome. Camille the Camel. Porque a Kiana montou, tá? A pata de camelo. Eu amo o humor da Kourtney e da Khloe. Eu falei que ela era sem graça sozinha. Junto com a Khloe, ela fica engraçada. E a Kika chegou. A Kika quer ser coroada azula. Rainha da Nação do Fogo. Senhora da Nação do Fogo. Kika dobrando o relâmpago lá. O Fogo Azul. Vai, Kika. Que roupa horrorosa. Vai ter uma cena extra no final, tá? Nossa, não posso esquecer. A Kika justificando essa escolha fashion. Ai, Kika jogando a batata quente pra outra pessoa. A gente só vai descobrir no final. E é sempre assim. Elas indo na pizzaria. E a Khloe, gente, em compensação, se a Kika tá muito feia, a Khloe tá muito bonita. Eu amei o cabelo da Khloe. A combinação da roupa toda. A Kourtney neutra. É tipo assim. A Kourtney in. A Khloe young. E a Kika o quê? Essa vibe dessa mesa. Pra quê que a Kika... Gente, era só um restaurante. A Kika foi não só com essa roupa horrorosa de azula. Eu não gosto da azula. Ela é uma louca. Sim. Ela é soberba. E a Kika se inspirou na soberba da azula. E colocou uma luva num calor. E aí começa o assunto do Photoshop. E a Kika explicando. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Mas vou explicar aqui. Que a Kika tava fazendo o feed dela em rosa e azul. E aí ela queria que combinasse. Aí tinha uma foto da Shai Shai com a Storm. E a Kika falou assim. E aí Kylie, posso postar a Storm? E a Kylie. Não. Não pode. Teve a tragédia do actual world. Eu não quero que a Storm apareça. Aí a Kika. Pois bem. Então vou colocar como se fosse a True. E a Kika fez um Photoshop estapafúrdio. E o povo caiu em cima. Tipo. Kika. Não. E aí a Kika tava lá explicando. A Kourtney não sabia. Falou. Gente, isso tá estranho. Não é possível que uma pessoa seria desmiolada. Fora de si. Sem Jesus da vida. Pra Photoshopar descaradamente a sobrinha. E a Kika falou. Sim. Não tinha nada demais. Eu só queria manter a estética do meu feed. E sim. Fiz isso. Algum problema? Não é um escândalo. Não tem nenhuma história por trás disso. E aí é sempre assim. Uma conversa pra esquentar. Antes de falar o assunto principal. Ah, então. O vestido da Marilyn. O que que sucedeu? E ela. Gente, eu nem vou conseguir. Aí. Presta atenção. A Kika. Falou que testou. Vestiu a réplica primeiro. E depois ia vestir o vestido original. Aí ela tava lá experimentando o vestido de luva. O povo tentando colocar ela dentro do vestido. Olha aí a parte do quadril, gente. A Kika teve a coragem de falar que a réplica entrou e o vestido original não. Ai, que o tecido deve ter encolhido ao longo do tempo. Kika. Na verdade, era pra ele ceder, né? A trama tá lá presa. A tendência é ela afrouxar. Deixa que ser. Não, se eu tiver errado, por favor, me corrija, tá? Eu lembro que na época até um historiador veio falar comigo, um conservador de arte. Até um conservador veio falar comigo e explicou e tal. A gente não chegou nesse assunto da trama. Mas eu penso que a gravidade, etc, né? Sei lá, a passagem do tempo. Vai fazer com que a trama ceda. E o vestido fique cada vez mais frágil, né? Ele não vai encolher. Não vem contar essa história de boi pra dor. Ah, e aí a Kika tá assim... Hum, o vestido não entrou. Claramente, né? Pois eu vou perder 5 quilos pra caber nesse vestido. A gente sabe que a Kika já tava magrela. Mais magrela que o normal. É que ela tá até mais fortinha, né? Com mais vida. E eu acho que foi aí que desencadeou a magreleza louca na cabeça da Kika. E o povo, não, a gente não quer seguro. E a Kika vai fazer seguro, sim. Não, que eu vou entrar nesse vestido. E ela pensou... Ah, é? Eu não vou entrar nesse vestido, não? Pois vocês vão ver. E a Kika foi convidada. E enquanto a Kika tava lá arrancando os cabelos da cabeça pra ir, a Kika tava... Eu tenho ansiedade. E eu não quero ir pra Mad Gala. Ir pra um tapete vermelho pra mim é dar licença pro povo me criticar. Só se eu fosse a Kendall é que eu iria. Ai, Khloe, para de dar palco pra sem sal. E aí a Kika tá assim... Ai, pois eu agora vou e é tudo ótimo. Porque eu vou com Travis, piriri, pororó. Jogando na cara da Khloe que ela tá solteira, né? Não achei de montão. E aí repare que todo mundo tá comendo pizza e a Kika uma salada de tomate. Nossa, a Kika é muito bitolada, gente. E aí do nada liga o advogado pra falar do julgamento da Blac Chyna. E aí a Khloe tá assim... Ah, a Blac Chyna falando que a gente é quem interferiu no programa dela, Robin Chyna, pra não ter uma segunda temporada. Não foi porque ela terminou, não. Gente... A Khloe tá cheideira. Eu tô gostando da Khloe prostrista, não engolindo sapo de ninguém. Comenta aí se compensa fazer uma cobertura, porque eu nem conseguia acompanhar. Tava acontecendo tanta coisa na época do julgamento da Blac Chyna. E aí a Khloe tava preocupada. É se os advogados eram haters infiltrados, porque o processo é de 100 milhões de dólares. Se os advogados fossem haters infiltrados, eles iam fazer com que as Kardashian perdesse. Ai, Khloe. Nossa, é muito paranoica. Meu Deus. E a Khloe... Gente, a Khloe tá cheideira. Ela fala assim... Engraçado, né? A Renée, a Angela Renée, que é a Blac Chyna, ela não menciona o nome da Blac Chyna, tá? Engraçado, ela tá processando a gente, a filha dela, lá na minha casa. Eu acho que a Khloe deve ter xingado tanta Blac Chyna no off. Nó? E aí mostra a Kourtney e o Chua. Vez. Ai, gente, eu tô achando tão desinteressante esses dois. Eles tão lá comemorando o Páscoa. Aí aparece os filhos tudo. Achei legal que sim. Mostrou os filhos, mostrou a Kylie. Mas eu achei tão... Essa parte. Ai, vou passar, porque não aconteceu nada demais. Só mostrou o povo lá reunido, chegando. Aí agora mostra a Kourtney... Indo pra Milão de jatinho. Gente, eu tô perguntando na moralzinha, porque eu não sabia. Um jatinho tem um tanque o suficiente pra fazer um voo direto dos Estados Unidos pra Milão. E o jatinho todo preto deve ser do Travis, né? Não sei. E eles saindo pra Milão pra fazer a prova de roupas. Antes do casamento, né? E aí eu achei muito chique que... Ai, gente, vai ver. Eu tô me antecipando. Mostra, ô gente. Nó. Ô gente. Não existe você ter resultado de exercício físico em três semanas. Do jeito que a Kika tá mostrando que ela malhou aqui. Ela deve ter feito drenagem. Deve ter feito o escambau A4. Todos os procedimentos possíveis. Criolipólise, etc. Pra ficar seca, pra entrar nesse vestido. E ela, não, gente. Que eu tô cortando açúcar. Alimentação, sim, ok? Faz mais sentido. Que eu tô cortando açúcar. Que eu tô malhando. Ai, meu Deus. Que eu vou comer água. Minha refeição vai ser três cubos de gelo. Ai. Eu não tenho paciência. Pra Kika contar essas historinhas. Chegou o Courtney Travis. Em Milão. E aí eles tão de pijama combinando. E quando chegaram lá. Foi a coisa mais chique do mundo, gente. Não sei se era um hotel. Perdi essa parte. Mas eu acho que é tipo o ateliê. Do Doge Cabana. É um trem chique. E a Courtney tá assim. Ai, gente, podia casar aqui, né? Nós, numa sonha de casar sem ninguém perto. Colocou uma coroa no Travis. Travis, que... Gente, o Travis é feio demais, né? Ele pode ser bonzinho. Mas... Ai. Aí tem uma menina que... Eu jurava que era a Edson Reis. Que ela tinha ido. Mas só aparece de longe. Porque a menina é mais bonita que a Edson. E aí eles tão conversando. Experimentam umas roupas feias. Nada demais. E aí o Travis toda hora. Ai, queria um café. Nossa, nem acredito que isso tá acontecendo com a gente. Ai, que vai ser muito mágico. E acabou. E aí, Mósra. No próximo episódio de The Kardashians. Sim, acabou. A Kika, lá na loja do Ripley's. Que ela foi pra Flórida, né? Pra experimentar o vestido. E ela... Nossa, que eu tô exercitando demais, gente. Ninguém acredita no tanto que eu tô exercitando. A Chloe fala, de novo, do head carpet. Eu amei que o Jeremy Scott vai aparecer. Ele é um designer muito foda. Ele que fez o tênis de asinha. Mósra Kourtney experimentando roupa. E aí, lembra que eu falei que tinha uma cena pós-crédito? Menino, eu não assisti. Mas eu vi no Instagram. Aí, vamos ouvir aqui. Kika, eu nem tinha ouvido falar dessa roupa feia que você usou. Eu não... Ó, a Kika, ela tá biscoiteira, né? Ai. Deixa eu falar uma coisinha aqui pras pessoas que tão querendo xoxar o meu look de fogo. Gente, como pode uma mulher que dita padrões de beleza ser tão insegura assim? Ha, 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 o povo falando que eu me visto mal depois que eu separei do Kanye e ninguém mentiu. Ha, 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 pois saibam que foi o Kanye que fez todo o styling dessa roupa. Mas se tivessem sabendo que foi ele que fez, ninguém ia criticar. Mas porque sou eu. Nossa, reescreveu aqui o feminismo, né, Kika? Toma vergonha! Essa roupa é feia, independente se o Kanye fez ou não. E outra, o Kanye com aquela botina dele, que é a galocha, só faz coisa feia. Um homem abre a boca e só tem feito coisa feia. Ô, gente, eu vou ter que fazer um vídeo só rindo das notícias que saíram do Kanye. A retaliação. Ô, chefeskis. Muito obrigado pela sua companhia. Eu amei gravar esse vídeo. E eu te espero no próximo, neném. Comenta aí, Kika para de ser doida. Um beijo, neném.